Sinto uma enorme emoção, porque é a primeira vez que o Dr. Mário Soares participa num congresso do Partido Socialista 25 anos depois de ter saído rumo à presidência da República. É uma grande honra, é uma grande emoção que sinto e vou-lhe dar um abraço muito sentido. Eu prometi mudança para o Partido Socialista e a mudança para o Partido Socialista é pôr o Partido Socialista a olhar para o futuro, para o futuro das pessoas, para o futuro do país. Há hoje tanta angústia, tanta incerteza. Os portugueses precisam de confiança, precisam de esperança e é isso que eu quero. É isso que eu quero para o PS e é isso que eu quero que o PS faça em Portugal.